A foto que a Marli enviou, agora de manhã, tá? Tá, é aluna do curso gratuito, não do pago. Tá aí, olha, duas assadeiras de alumínio, tá na tela pra vocês, e a outra de papel alumínio. Como é que ela fez isso? Tem várias, tem muita gente ensinando, gente, muita gente ensinando no YouTube fazer isso daí. Mas tem gente que enrola tanto o negócio que parece ser uma coisa chata, complexa e não sei o quê. E não é, tá? E não é uma coisa extremamente fácil de fazer. Aqui, tenho a assadeira e agora vamos para o nosso papel alumínio. Muita gente ensina isso, cada um ensina de uma forma diferente, tá? Você não precisa fazer uma assadeira bonita, você não precisa fazer uma assadeira perfeita, você só precisa ter uma como um molde, ok? O lado do alumínio brilhoso, sempre voltado pra dentro, tá? Porque ele precisa cozinhar. Então, lado virado pra dentro. Aqui, esse daqui é bem grande, tá? Então, é bem grande mesmo. Esse daqui eu não tenho, acho que eu não tenho do outro grupo. Vou tirar um pedaço e vou fazer da forma mais simples pra vocês. Detesto coisa complexa. Desliga o ventilador aí, amor. Não vai dar pra eu fazer o ventilador ligado, não. Ok? Vamos lá. Papel alumínio, aperto bonitinho na assadeira. Marco o fundo e vou dobrando. E apertando mesmo, vai ficar amassadinho, feio, não tem importância, tá? Giro, vou girar aqui. Eu coloquei em cima da valerina pra ficar mais fácil pra poder fazer pra vocês. Ó. Aqui na borda, vai dobrando bonitinho. Lembrando, não precisa ficar bonito. Só precisa assar esse bolo. Aí, tá vendo que uma parte ficou até o final e a outra parte não. Então, agora, ó. Eu vou colocar outra camada que fique cobrindo essa outra parte aqui. Gente, tem gente que ensina gastando tanto papel alumínio que é uma coisa inacreditável. Ah, de novo. Olha aqui na mesa, fica melhor pra cortar. Pronto. Ó, lado brilhoso virado pra dentro. Porque é a parte que vai cozinhar. Deixa eu ver se tá o lado certo aqui. Aí, ó. Mais um. Marco no fundo. Pra o fundo ficar bem marcadinho. Não pode fazer pela borda, tá? Tem que fazer pelo fundo. E, ó. Vou apertando, segurando em cima. Pra ele não sair do lugar. Vou apertando. Mesmo. E dobrando. E amassando esse papel alumínio na lateral. Pra que ele fique bonitinho. Pra que ele fique no lugar. Só isso. Então, a gente quando é perfeccionista, às vezes a gente tem algumas dificuldades. Pra poder... Ah, porque eu quero tudo muito bonito. E aí, você demora tanto tempo fazendo, que no final você acha que não vale a pena, tá? Então, não se preocupa. Que vai dar certo. Ok? Pronto. Aqui. Ó. Fiz o molde. No fundo tá fechadinho. Agora, levanto ela e vou amassando mais na lateral. Pra que essa forma fique bem rente ao modelo. Ó. Vou apertando bonitinho. Ó. Com as duas mãos. Abraçando ela bonitinho aqui. Só preciso disso. Se eu não quisesse fazer até em cima, nem precisaria. Por quê? Porque eu vou assar um discozinho de massa fino. Eu não vou... Aperto no fundo, ó. Vou dobrando. E apertando no fundo. Pronto. Pra ela ficar bem niveladazinha, bonitinha. Não ficar folgada, tá? Pra você que é insegura, passe mais camadas se você quiser. Mas duas já atende. Quer passar mais camadas? Três, quatro camadas? À vontade. Mais duas é o suficiente. Aqui, ó. Pronto. E tá aqui o meu molde prontinho. Ó. Tá vendo? É só isso, gente. E aí, você... Se você só tiver uma assadeira, você faz dois moldes desse daqui. E aí, o que é que você vai fazer? Isso aqui você vai colocar dentro de uma assadeirinha. Olha. Tá? Aqui, você coloca... Vamos supor, você só tem uma assadeira. Você faz dois moldezinhos desse aqui. Coloca os dois moldezinhos dentro da assadeira. Essa daqui pode ir fora. E assa todas elas bonitinhas. E você já sai. Quando tirar a massa do forno, só é rasgar o papel ambiente. Isso aqui não precisa untar. Não precisa nada. Só é rasgar, e jogar fora e tirar o bolo de dentro. Obrigado.